Fala galerinha, beleza? Boa noite, 18 horas e 45 minutos. Pegamos a nota agora a pouco ali, vamos sair daqui de Maceia, estamos aqui naquele barrão que você já conhece, vamos sair, vamos lá para o posto. São 18 horas e 45 minutos. Vamos lá. 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 Esperar fechar o sinaleiro lá para poder sair. Saí bem na hora do fervo aqui. Vamos lá, o penúltimo vídeo que eu gravei, que eu estava vindo para cá, o pessoal falou ainda que estava dando alguma interferência ainda, eu acho que meu microfone não aprovou muito não, vamos ver se a gente consegue comprar um outro melhor mais para frente, mais para frente, futuramente né, digamos assim, apagar a luz interna aqui. Bem na hora do fervo, estamos saindo, eu estou gravando como sempre né, para dar aquela satisfaçãozinha para vocês aí, como ontem sem gravar e hoje né, então vamos gravar esse vídeo aqui, tomara que eu consiga postar ele hoje ainda, lá no posto já sabe né, está marcando 24 graus a temperatura, hoje é dia 25 de setembro de 2023. Motivado 169, 7972. Eu carreguei lá para São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, não muito longe de Ribeirão Preto, aquela região de Ribeirão Preto, Batatais, Franca, mais ou menos por ali. Vou ficar aqui porque ele vai parar de novo. E eu acho que ele vai parar de novo. Só porque eu não passei para trás dele, ele não parou. Esse é transporte coletivo, é uma van, transporte coletivo. Saída de Maceió, eu tenho que ir lá no posto, tenho que abastecer. Coisa em Coisa. Eu já vou ficar nessa faixa aqui porque ali na frente vai afunilando. Daí como diz o outro, a boca fica escura, fica estreita ali. Passa o motoqueiro, passa o motoqueiro. Passou um, passou o outro. Aqui, esse esporte aqui fica bem na beiradinha da pista. Aí se eu jogar muito para o acostamento ali, na hora de virar é perigoso pegar. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Que fumaceira é essa que está fazendo aqui? Ah, motoqueiro, faz isso não, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora parou pelo jeito. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o sistema do ar está funcionando normal, não tem nada de anormal um abraço para toda a galera aí de Maceió os meus amigos que foram me visitar e os que não conseguiram ir também o seu Ariston foi lá desejar uma boa viagem um abraço para ele, para a esposa dele, a dona Amair agora não esqueci o nome dela os familiares todos lá meu amigo Silvia, a dona Ivete, o Gabriel a gente almoçou junto ontem, muito obrigado meu amigo Roberto para ele, para a vózinha dele, para a família toda o filho dele, ele tem uma bebezinha, menininha, muito novinho ainda não entende, mas o menininho dele entende então, ele falou o nome do menino dele e acabei esquecendo mais um abraço para o filho do Roberto, é você mesmo aí que está ouvindo junto com seu pai aí, um abraço para você meu amigo Gino, que foi lá também, levou a camisa do CSA para mim lá no posto o outro rapaz que trabalha com um guincho ali, o Kiko não é o Kiko Bonese, é o Kiko do guincho abraço toda a galera aí, todo mundo seu José Floriano teve um outro amigo ali, também que foi lá, que agora a minha memória é uma maravilha mas depois eu lembro, depois eu mando um alô para ele lá, coitado, foi lá, bateu um papão comigo lá no sábado, se não me engano acho que foi no sábado Enfim, todo o pessoal aí, Maceió e Rio Largo, Satuba, Pilar, Marechal Deodoro, toda a região, tá bom? e para você que assiste aí, aí onde você está aí mesmo qualquer, qualquer cantinho desse, desse Brasil que você estiver assistindo a gente aí, muito obrigado vou iniciando a viagem para o sudeste, em consequência, tomara que depois para o sul, né? final de mês, provavelmente esse horário é meio compliquente agora é do rush, agora é do rush se troca de faixa, depois tem que tomar cuidado para voltar para outra faixa lá, porque tem bastante motoqueira, assim, tem isso que você, do nada, ele está do teu lado então Estamos chegando aqui em Pilar agora. Pilar não, Rio Largo, perdão, Rio Largo, Rio Largo, Rio Largo. Rio Largo, Rio Largo, Rio Largo, Rio Largo, Rio Largo. Rio Largo, 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 Rio Largo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando estiver chegando ali no reforço ali, a gente grava, que agora é tudo escuridão para cá, tá bom? Já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Tchau.